Ela é mestre em serviço social, especialista em serviço social e humanização. E sócia na Empresa Ativas, que é assessoria e consultoria em serviço social e psicologia. Então, vou passar aqui a palavra para a Ana, agradecer muito as empresas que estão aqui conosco e pedir para vocês também divulgarem esse programa. Vocês, empresas, que puderem, divulguem o programa, porque é um programa que precisa crescer e precisa alcançar aí um grande número de empresas. Ana, por favor. Muita gratidão, sim. A gente conversou alguns meses atrás, conversamos bem, falamos empolgadas sobre essa parceria e aí chega o grande dia da gente, mesmo que à distância, dá as mãos. Então, fico muito grata a Márcia, Vitória, coloquei aqui os nomes, Fernando, Amanda, Caleb. Assim, muita gratidão pela acolhida. Eu sei que os nossos trabalhos, eles são extremamente complexos, o nosso cotidiano. mas acredito que as coisas só funcionam, a gente se acolhendo primeiro, a gente se entendendo primeiro, entendendo a complexidade dos nossos trabalhos para aí sim a gente firmar, de fato, parcerias e, enfim, representar a política pública e representar o fomento às iniciativas privadas. Então, gratidão demais, demais, demais e vamos lá. Eu não sei se por, não sei se mania, se eu tenho algum tipo de superstição, não sei o que é isso, mas eu sempre começo, né, quando vou falar sobre o meu trabalho, né, sobre o programa Terçaíra, enfim, para abrir os caminhos, eu sempre trago um textozinho, um poema, alguma, para abrir caminho mesmo. Eu coloquei na minha cabeça que abre caminho, que pelo menos já é 50% de chance de dar certo. Então, eu fiquei pensando, né, gente, o que levar para o pessoal, o que levar para as empresas, mas eu sempre falo de mulheres, né, então, falando de mulheres, falando de direitos das mulheres, da complexidade que é esse universo. Eu trouxe aqui um livrinho da Rihanna Leão, é bem conhecido esse livro, né, Tudo Nela, é Brilho e Queima, bem conhecido. Aí eu trouxe só um trechozinho para a gente dar uma respirada assim e abrir os caminhos, tá certo? É um texto sem título, pequeno, né, mas que eu acho de uma lindeza, assim, acho muito bonito e forte ao mesmo tempo. Ela diz, ó, Somos infinitas mesmo, né? Aí tem outro trechinho que ela fala, Ela me contou que o sonho dela era ser pássaro, quando desabou não teve jeito. Acabou encontrando asas no peito e soube que são essas asas que levam para todo lugar. Aí, Rihanna Leão, pra abrir caminhos. Aberto os caminhos, vou aqui, a Márcia já me apresentou, né, Eu sou a Ana Tereza, ordenadora do programa Tem Saída, Eu trabalho há mais de dez anos com violência doméstica, Enfim, minha vida toda, trabalhei em centro de referência da mulher, Trabalhei em CRAS, em CRES, Trabalhava, de fato, atendendo as mulheres vítimas de violência, Enfim, coordenei alguns projetos e hoje, Então, não tem saída, que inclusive é um dos resultados da minha dissertação de mestrado. Não tem saída em si, mas, né, eu pesquisando a violência doméstica, Eu entendi que a autonomia financeira, né, É crucial para o fim do ciclo de violência. Não é a única possibilidade, até porque muitas mulheres estão empregadas, né, Que são, né, muitas mulheres que têm um poder de aquisitivo, né, Significativo, mas acabam sofrendo violência doméstica. Então, mais um desses motivos, né, para além do machismo, Que é o motivo, né, central dessa demanda, Mas a dependência financeira, ela ainda é um dos grandes fatores. Por isso que o programa tem saída, né, Vou aqui apresentar, né, algumas, O que a gente tem feito, né, Como funciona o programa. Tá dando pra ver direitinho? Já coloquei aqui pra apresentar. Sim, faltou só você pôr no modo apresentação. Já coloquei, acho que tá... Tá caído, né, aí, me deu certo. Deu certo? Maravilha. Então, é nessa perspectiva que nasce o programa Tem Saída, né, O programa Tem Saída, ele é operacionalizado, né, Ele é gerido pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, né, A Lênia, a Lênia Cardoso é a nossa secretária, Priscila Rodrigues é a nossa coordenadora, né, Do trabalho, um setor específico, né, E a equipe tem saída, né, mais minúscula, né, Formada por mim, que sou a coordenadora, A Edilene, que ela é assistente social, Formação, ela tá de férias, por isso não tá aqui, Bianca e Gabriel, os estagiários. Eu trouxe aqui só pra gente entender um pouquinho, né, De por que que existe programas específicos pras mulheres, né, Ah, tem a Lei Maria da Penha, aí muita gente pergunta, Por que que tem o João da Penha, né, Enfim, por que que existe programas que são direcionados pras mulheres? Porque a gente vive em um mundo, em uma estrutura de país, Numa que trazer pro nosso mundo, né, De uma estrutura que, de fato, é muito machista ainda, Apesar de, aí eu trouxe aqui alguns números, por exemplo, São as mulheres que mais procuram estudar. Que é dado, né, é um fato, São as mulheres que, mesmo trabalhando fora, né, Tendo a maior responsabilidade de cuidar dos filhos, né, De trabalhar em casa, mas são as que mais procuram, né, Se escolarizar. Então, aí a gente tem, né, em relação aos homens, A taxa, né, de frequência escolar do ensino superior, né, A gente tá falando aqui só no sentido de nível superior, As mulheres procuram mais fazer faculdade, Procuram mais fazer mestrado, Procuram mais se especializar. E mesmo assim, e mesmo assim, ainda, né, Somos, no mundo, no universo do trabalho, Mesmo a gente conseguindo acessar o universo do trabalho, A gente ainda sofre muitos desajustes, né, Muitos, muitos, uma desigualdade salarial, Uma desigualdade de dinheiro muito forte no mercado de trabalho. Então, apesar de, né, Sermos as que mais procuram, A que mais está, de fato, ali no cotidiano, Inclusive, são as mulheres do Brasil, São as mulheres que chefiam a família, Financeiramente falando, né, É um dado que a gente pensa que não é verdade, Mas são as mulheres que chefiam, São as mulheres que são, né, Que fazem a economia, né, A economia doméstica, inclusive, né, Girar-se. Então, a gente está nesse, nesse, Nesse planeta, né, Nesse, nesse Brasil. As mulheres procurando o universo de trabalho, E mesmo chegando no mercado de trabalho, Às vezes, A gente ainda não consegue cargos, Que, de fato, A gente ainda recebe menos que os homens, Os cargos de liderança, A gente ainda é uma batalha muito forte Para a gente conquistar muito para além dos homens, E isso, né, A gente nem está falando de outras questões, Como raça, por exemplo, E orientação sexual, né, Mulheres pretas, lésbicas, Mulheres transexuais, enfim, Então, esse universo, Essa complexidade, Quando a gente fala sobre gênero, Ela vai trazendo outros pontos Que são extremamente importantes A gente compreender. Então, o programa tem saída, Ele surge, né, Em parceria, Lá em 2018, Em parceria com o Ministério Público, Com a Defensoria Pública, Com o Tribunal de Justiça, Com a ALB de São Paulo E a ONU Mulheres, No sentido de contribuir Para a independência financeira da mulher, E acabar aí com o fim Do ciclo de violência. Por que que essa parceria, Ela é tão importante para a gente, Ela é tão cara para a gente? Porque as mulheres do tem saída, né, A gente recebe essas mulheres Via esses órgãos de justiça. Se uma mulher sofre violência doméstica Aqui na cidade de São Paulo, E ela vai lá para o CATE, Fazer seu cadastro no programa tem saída, Ela não consegue, Se ela for sozinha. Por que? Porque o nosso foco, O foco do programa tem saída, Ele é, O que a gente está aqui tentando fazer, Ele é, Conversar com empresas, Ser parceiras de empresas, E essas empresas contratarem as mulheres Que estão cadastradas no programa. Qual o papel da Defensoria Pública, Do Tribunal de Justiça, Da Defensoria e do Ministério Público? Acompanhar essa mulher, né, Nesse Ministério Público, Lá na Casa da Mulher Brasileira, né, Um serviço maravilhoso, Que a gente tem uma parceria muito boa, né, Tem agências sociais, Tem psicólogos, Então é interessante que essa mulher, Ela venha fortalecida o suficiente, E acompanhada o suficiente, Para ingressar no universo do trabalho, né, Então, Funciona nesse mote, né, As mulheres, Elas procuram os órgãos de justiça, E os órgãos de justiça oferecem o programa Tem saída como uma saída, né, Ó, a juíza, né, Quem atende essa mulher diz, Ó, existe um programa chamado Tem saída, Né, Que ele faz essa mediação, Vamos dizer assim, Para inserção das mulheres vítimas de violência No mercado de trabalho. Aí essa mulher diz, Gostei, O que que essa mulher tem que fazer? Pós isso, Pós o encaminhamento da, Né, Desses órgãos de justiça, Ir lá no CATE e fazer seu cadastro, Né, Porque a gente precisa saber quem é essa mulher, Né, Quais as habilidades dela, Com o que que ela gosta de trabalhar, Qual a qualificação profissional, Qual a escolaridade, Onde é que ela mora, A gente precisa conhecer essa mulher, Para quando as empresas procurarem a gente, Ó, a gente está com tantas vagas, Com esse perfil, A gente ir lá no nosso banco de dados, E saber exatamente quem a gente vai enviar, Né, Para o processo seletivo para as empresas. Porque a gente tem um banco de dados, Que eu vou apresentar aqui para vocês, Muito diverso. Muito diverso. A gente tem mulheres, Né, De todas, Né, De raça, Né, Orientação sexual, Identidade de gênero, A gente tem um universo muito amplo, De mulheres, E com capacidades diferentes, Enfim, Então, Quando a empresa, Né, Diz, Olha, A gente precisa, A gente está aqui ofertando, Dez vagas para o programa ter saído, E a gente precisa desse perfil. A gente costuma enviar mais, Para o processo seletivo, Porque a empresa também, Tem autonomia, Né, Não é porque a gente vai enviar as mulheres para as empresas, E as empresas já vão contratar, Porque são parceiros do tempo saído. Não, Vão fazer o processo seletivo, Só que com o olhar, Inclusive a gente se coloca também a essa disposição, Para conversar sobre como é a complexidade da violência doméstica contra a mulher, Porque essas mulheres, Elas vão com o perfil que a empresa quer, Do jeito que a empresa quer, Só que elas vão de uma forma, Elas caminham para o mercado de trabalho de uma forma diferente. Eu costumo dizer isso para as empresas, As mulheres já têm saída, É a mesma que eu, É a mesma que Márcia, É a mesma Vitória, Porque elas não, A única diferença que elas têm das outras mulheres, É o caminho que elas chegam no mercado de trabalho. Estamos cientes aqui, Que a gente vive em um país, Que a cada dois segundos, Uma mulher sofre violência doméstica no Brasil. A cada dois segundos. A cada seis segundos há um estupro no Brasil. Então, esses números, Eles estão aí dados, Se a gente for aqui no IBGE, Se a gente for aqui nos portais da defensoria, A gente vai ver números alarmantes. Então, não é porque, Mais uma vez, O programa tem saída, Ele não vai gerar imediatamente, Olha, essa mulher, Se empregou, Ela vai deixar de sofrer violência doméstica. Não é isso. A proposta, É que essas mulheres, Mulheres que sofrem violência doméstica, Enfim, São vários tipos, A Lei Maria da Penha coloca cinco principais, Que é a violência moral, A física, Sexual, Patrimonial, E a outra, Psicológica, Emocional, Não ia esquecer. Mas não são, Vamos dizer assim, As mulheres, Elas são, Não é, Não é que ela vá, Eu queria falar algo mais, Como assim, Não é que ela vai ser, A gente exige que essa mulher seja tratada diferente. Não é isso. Porque, mais uma vez, Ela é igual às outras mulheres que trabalham nas outras empresas, Ou na sua própria empresa. A única diferença é esse caminho que ela chega de uma forma diferente, E, de fato, É um caminho muito mais tranquilo, Até porque ela está sendo acompanhada também por profissionais, Ela não está indo só. Uma coisa é certa, Ela não vai só. Então, aqui, A gente tem esse perfil, Né, Das mulheres que eu tenho saída hoje, É um perfil que se modifica muito, Né, A vida cotidiana, Né, Ela, de fato, Ela está sempre se movimentando. Então, hoje, Grande parte das mulheres que a gente tem no nosso banco de dados, A gente tem morando na Zona Leste e Zona Sul de São Paulo, Né, A maior parte tem ensino médio completo, Mas a gente tem mulheres com ensino superior, A gente tem mulheres com ensino médio completo, Enfim, A grande parte tem ensino médio, Mas a gente está, Como eu já disse, Modifica muito esse cenário, A gente já teve um cenário que a maioria era mulheres de ensino superior, A gente já, né, Mas, enfim, Grande parte hoje está em mulheres que tem ensino médio completo. E que, Outra coisa, Buscam, né, As mulheres do Tem Saída não são diferentes das mulheres do Brasil, Buscam frequentemente, Cotidianamente, Qualificação profissional. Então, No nosso portal lá do Cate, Cotidianamente estão lá as mulheres se qualificando, A gente também tem proposta, né, No universo do Tem Saída, Para além da empregabilidade, Qualificar essas mulheres. Então, Esse ano, Mais para frente eu vou passar, A gente já teve parceria com a Coca-Cola, Por exemplo, Que ofertou um curso de refrigeração, Para as mulheres do Tem Saída, Que é um curso altamente, Para homens, né, Feito para homens, Mas acabou que a gente conseguiu, né, Tirar esse estereótipo, E colocar as mulheres do Tem Saída para fazer o curso. Em paralelo a isso, A gente já foi pesquisando as empresas, Que precisam desse tipo de mão de obra, E já dizendo, Olha, A gente qualificou tantas mulheres, Para o curso de refrigeração, E aí vamos conversar mais sobre isso. Então, Em relação à raça, Grande parte aí se consideram pardas e brancas, A gente tem uma percentagem de 12,2%, Se consideram mulheres pretas, A faixa etária, A gente, A faixa etária é que há, de fato, Uma diversidade muito grande, né, De mulheres com quase 50 anos, Mais de 50 anos, Para mulheres de 18 anos, Enfim. A gente já teve mulheres de 16 anos, Que entrou no Tem Saída, E a gente foi nessa tentativa, Muito, né, Mais direcionado para a qualificação funcional. Grande parte dos cursos, né, Hoje em dia, Que elas estão procurando, né, É de auxiliar de limpeza, E de auxiliar de cozinha, Mas esse é uma demanda, Assim, Que é, Há o que se conversar sobre, né, O que é que elas buscam. Porque, assim, Pós pandemia, né, A gente ainda está na pandemia, Mas a gente ainda está sofrendo aquela, Aquela recessão de fato, Não só as mulheres de Tem Saída, Mas os trabalhadores, As trabalhadoras estão indo para o portal do Cate, Mas, de fato, gente, Eu quero estar empregada. Porque aí não é somente a questão do emprego, né, Tem a autoestima dessas pessoas, A questão de estar empregada também, Tem dentro dos empregos, Dentro das empresas, Se capacitar mais dentro daquelas empresas, Então, há também uma necessidade das mulheres, né, Conversando com elas, Muito forte, Depois que eu entrar, Eu vou me capacitar, E vou crescer dentro da empresa, Mas, hoje em dia, Elas vão, Elas colocam muito, Não, o que vier aqui para mim, Eu agarro, E a gente vai conversando, A gente vai conversando depois. Então, pode ser que esses dados, Eles, né, Eles mudem daqui a pouco, Que elas se interessem mais. Então, hoje a gente tem 30 empresas, Com termos assinados, Com programa Tem Saída, Então, essas empresas, Elas oferecem vagas exclusivas, Ou prioritárias, O programa, né, O programa Tem Saída, Mas a gente acaba, Uma hora ou outra, Recebendo vagas, Das empresas lá do CATE, Que não são ainda parceiras do Tem Saída, Mas que oferecem as vagas para a gente, As mulheres vão concorrer com ampla concorrência, Mas a gente consegue fazer uma sensibilização bacana, Com essas outras empresas. A gente, Aí, agora eu vou passar só um pouco, Do que a gente tem feito somente nesse ano, Mas que acaba se repetindo há uns anos, Porque são iniciativas, São ações que foram, Acabaram dando certo dentro do programa. Então, duas vezes ao ano, A gente faz um mutirão de vagas, Para as mulheres do Tem Saída, A gente faz em agosto e em novembro, Todo agosto, Aí comemorando, Tanto o aniversário do programa, O programa nasceu em 6 de agosto de 2018, Quanto ao nascimento da Lei Maria da Penha. E novembro, É outra dada muito importante para a gente, Porque se comemora, A gente está muito voltado para os 21 dias, De ativismo pelo fim da violência doméstica contra a mulher. Então, todo ano, A gente faz esses mutirões de vagas, Oferta as vagas para as mulheres do Tem Saída, A gente acaba fazendo dentro desse, Nesse mesmo dia, Algumas oficinas para as mulheres. Eu não coloquei aqui, Mas no dia 1º de dezembro, Teve o último contrato de novembro, O primeiro de dezembro, Que foi o contrato de novembro. Porque os 21 dias de ativismo, Ele começa no dia 20 de novembro, Termina no dia 10 de dezembro. Então, entre novembro e dezembro. Então, a gente fez uma oficina de turbante para as mulheres, Colocou a oficina do Elabora, Uma conversa de como elaborar currículo, Como se portar nas entrevistas. Então, uma oficina muito bacana. E a gente levou algumas empresas Para estar lá no CATE presencialmente, E outras online, Para ofertar vaga para as mulheres do programa. A gente costuma fazer, O contrato tem saída, Agosto e novembro. Aqui é uma parceria que a gente tem, Já é o terceiro ano, Com o pessoal da São Paulo Fashion Week, Através do Imude. A gente sempre, Sempre a gente, A gente faz o acompanhamento, São cinco mulheres do programa tem saída, Que faz o backstage do São Paulo Fashion Week. A gente passa o ano entendendo essas mulheres, Para a gente já, No final do ano, Acontece em novembro, No final do ano, A gente já encaminhar essas mulheres, São sempre cinco vagas, Mas a gente acaba encaminhando dez, E o Instituto seleciona as cinco Para entrar no São Paulo Fashion Week. E é maravilhoso. As mulheres, Eu tenho depoimentos fortíssimos, As mulheres que foram trabalhar no backstage Do São Paulo Fashion Week, E mudou a vida delas, Porque, Mais uma vez, Não é somente o salário, É claro que é importantíssimo, A gente ter o nosso dinheiro no final do mês, Mas autoestima, Conhecer pessoas novas, Aprender, Interagir, Essas são propostas, Que de fato salvam vidas. Eu estou andando muito, Falando sobre isso, Esses últimos tempos, Porque é muito complexo, Trabalhar com violência doméstica, Mas também, Quando chega esses dias, De mulheres, A gente, Quando em vez, A gente recebe um feedback de uma mulher, Falando que o programa mudou a vida, Que aquele trabalho que ela pegou, Naquele momento que ela estava precisando tanto, Salvou a vida dela, De um feminicídio, Inclusive, Isso faz com que a gente respire de novo, E volte com força total, Para o nosso trabalho. Então, Tem sido uma parceria maravilhosa, A gente, Com o Instituto Imude, Para essas pagas. Aqui a gente fez, A mentoria da racatona, Tem um racatom, Que é um evento de tecnologia, E a racatona, Um evento de tecnologia, Voltado para as mulheres, A gente acabou fazendo a mentoria, Desse desafio 4, De como contribuir para a diminuição, Do índice de violência contra a mulher, E a equipe que ganhou o terceiro lugar, Fez uma aplicação, Fez uma tecnologia, Voltada para o programa Ter Saída. A gente ficou maravilhada com isso, Foi muito bom, Muitas mulheres de todo o Brasil, Jovens, Extremamente inteligentes, Entenderam o programa, E quiseram contribuir, Para que o programa se fortalecesse. Então, O Ter Saída é muito também nesse sentido, A gente sabe, Como a gente sabe, Que não é o emprego em si, Somente ele isolado, Vai garantir o ciclo da violência, A gente faz outras ações, Que acabam fomentando, Para que o fim da violência aconteça. Então, A gente, Dentro do Ter Saída, A gente colocou um projeto, Chamado Ter Saída na comunidade, A gente vai para as comunidades, Para explicar como é que o projeto funciona, Como é que o programa funciona, A gente conversa com adolescentes, A gente conversa com escolas, A gente vai para alguns institutos, Para explicar o funcionamento do programa, E para falar sobre o impacto da empregabilidade, Também na economia da cidade. Tem um estudo bem recente, Se eu não me engano, Da PUC, Que ele fala, Do quão, Do impacto real, Das empresas que combatem, Que estão juntos, Na verdade, Pelo enfrentamento da violência doméstica contra a mulher, Como elas se solidificam, E como elas impactam, De fato, Na economia de uma cidade, Como elas fazem crescer a economia da cidade. E como a ausência, Dessa, 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 Desse incentivo, Desse desafio, Que é enfrentar a violência doméstica contra a mulher, Na ausência desse desafio, A economia da cidade murcha, Porque aí a violência cresce, As mulheres, Inclusive em relação ao consumo, Então a gente vai para algumas comunidades, Para falar sobre o programa, Para falar sobre empregabilidade, Para falar sobre empreendedorismo, A gente tem parceria com outros setores da secretaria, Com a Adesanto, Por exemplo, Para levar conhecimento para essas mulheres, Que é mais na comunidade, A gente tem algumas ações internas, Dentro da secretaria, Porque o combate à violência doméstica contra a mulher, Não é só das mulheres, Tem que ser de todo mundo, Uma vida sem violência, É uma vida de fato feliz, É uma vida próspera, Então a gente está fazendo com os homens também, Da SMDET, Esse movimento, Teve também, A gente capacitou os atendentes buscados, Para atender essas mulheres, Para ter um olhar diferenciado, Para atender essas mulheres, Compreender quem elas são, Para a gente mandar essas mulheres para o processo seletivo, De uma forma eficaz, Mais eficiente, Que a parceria com as empresas seja, Né, A forma mais maravilhosa possível, Aqui é mais sobre o nosso, A gente chamou de imersão do programa tem saída, Porque foi um mês, A gente falando sobre violência doméstica, A gente falando sobre empregabilidade, Sobre empreendedorismo, A gente falou sobre lei Maria da Penha, Sobre lei de feminicídio, Enfim, Então foi um mês aí, Muito maravilhoso, Com os atendentes buscados, Aqui algumas reuniões, Que a gente tem com as empresas, Porque a gente, De fato, Se coloca à disposição, Para essas empresas, É claro assim, É um programa que ele, Que não, Para a gente, Não é somente o fato de empregar, Mas é de, Encaminhou para a empresa, A gente encaminha 10 mulheres para uma empresa, Por exemplo, Essa empresa reprovou às 10, A gente tem que saber o motivo, Né? Então não é somente, A empregou às 10, Então vamos saber o motivo também, Vamos também se colocar à disposição, A empresa precisa falar sobre violência de gênero, Para todo o corpo de colaboradores, Precisa? Estamos aqui, Né? A gente quer, Quer convidar o Ministério Público, A gente faz alimento do Ministério Público, Que leva o Ministério Público para as empresas, Porque não é somente lá o emprego, A gente quer de fato, A gente quer discutir o impacto desses empregos na vida das mulheres, A gente quer também, de fato, Discutir o acolhimento dessas mulheres dentro das empresas, O acolhimento na sociedade de uma forma geral. Então aqui é de algumas iniciativas que a gente faz, A gente está de fato muito disponível para falar sobre qualquer assunto, Se a gente, claro, não tiver conhecimento, Sobre o assunto específico que a empresa quiser tratar, A gente convoca as nossas parcerias, E a gente vai, Porque de fato a gente quer combater a violência doméstica contra a mulher. Um dos fatores é a autonomia financeira, Mas além disso, A gente tem outros determinantes que impedem, por exemplo, Essa mulher de sair do fluxo da violência, E a gente está aqui para contribuir, Para dar as mãos com as empresas, E de fato se colocar à disposição. Aqui é uma parceria que eu falei no início, Que a gente teve com a Coca-Cola, Que foi também, aconteceu lá no Senai, 20 mulheres do programa têm saído, Fez um curso de 160 horas, Abordando aí o processo de componentes de ciclo de refrigeração, Linhas de fluxo, segurança, Tipos de compressores, Evaporadores, Condensadores, Terminou agora esse curso, A gente já está mapeando aí as empresas, Para encaminhar essas mulheres para o mercado de trabalho. Aqui são outros cursos que a gente levou para dentro dos serviços, Que atendem mulheres em situações de violência doméstica, Então a gente levou para a Casa Anastácia, Que é um serviço que atende exclusivamente mulheres em situações de violência doméstica, Mas a gente também levou para a UBS, Que não necessariamente as mulheres estão em situações de violência doméstica, Mas estão em vulnerabilidade social, A gente teve uma, A gente, Junto com o Bolsa do Povo, Uma bolsa auxílio de 210 reais, Foram 60 horas de curso, Uma semana, Foi de segunda a sexta-feira. Aqui, A gente, Como sabe que a gente não trabalha junto, A gente está junto com Com as entidades, Com os outros serviços, Sempre em reunião, Porque a gente tem uma dificuldade, De, por exemplo, Muitas mulheres que vão para o Tribunal de Justiça, Para a Tecnologia Pública, Para o Ministério Público, E recebem um encaminhamento para o TEMSA, E acabam não indo lá para o CAT. Aí o que a gente fez? O CAT começou a ir para os serviços, Para encontrar essas mulheres lá, Nesses serviços. E uma dessas ações, A gente já levou algumas empresas, Lá para a Casa da Mulher Brasileira, Já para fazer o cadastro da mulher, Conhecer a mulher lá, E já encaminhar para o mercado de trabalho, Ou então, Já fazer o processo seletivo, Lá na Casa da Mulher Brasileira mesmo. E foi muito maravilhoso, Está sendo uma experiência muito boa, Porque a gente entendeu, São Paulo é muito grande, Então, muitas mulheres acabam, de fato, Sem ter dinheiro por aí, Para o processo seletivo lá no CAT. É uma região central de fácil acesso, Mas, às vezes, acontece delas não irem, Mas aí a gente acaba indo para o serviço, Que é próximo, de fato, Ali da casa dela. E a gente faz todo o processo de acolhimento, E entendimento. E aqui, por fim, Só para as histórias de me engabar, A gente ganhou um prêmio, Um prêmio mundial, De cidades educadoras, De boas práticas. Vamos receber agora, lá na Coreia, Agora em outubro, Final de outubro, A gente foi receber uma iniciativa bacana, Uma iniciativa que, de fato, dá certo. E a gente, Mais uma vez, Não é somente, Não é somente a questão de, De oferta de vaga, Mas é, de fato, De empregar mulheres, E de, junto com as empresas, A gente combater a violência doméstica contra a mulher. Aqui eu trouxe, por fim, Como é que funciona, O fluxograma do Tem Saída com as empresas. Eu expliquei, mais ou menos, Como funciona o fluxograma das mulheres, Do Tem Saída, com a gente. As mulheres vão para os órgãos de justiça, Eles encaminham para a gente via e-mail, Não precisa vir e-mail mesmo. A mulher vai para o CATE, Faz o seu cadastro. É um cadastro que é tipo um currículo, Vai falar sobre experiência, profissional, Enfim, sobre... A gente vai conhecer essas mulheres, A gente organiza essas mulheres no nosso banco de dados, E quando a empresa pede determinado perfil, A gente vai no nosso banco de dados, Filtra esse perfil, E convoca as mulheres, Convoca essas mulheres para o dia que a empresa solicitar, A presença delas, E a gente faz essa mediação. O fluxograma com as empresas. Simples também. As empresas, elas com vagas disponíveis, Enviam um formulário para a gente, Descrevendo como é que funciona essa vaga, Salário, Se tem vale de transporte, Se não, Benefícios, O cargo. É um formulário simples, E fala da data do processo seletivo. Fala da data do processo seletivo, O CATE, Ele organiza no nosso sistema lá, As vagas. É... Liga para as mulheres, Convoca essas mulheres para o processo seletivo. Teve aprovação? Se sim, A gente vai, O programa tem saída, A gestão do programa tem saída, Vai acompanhar essas mulheres durante, No mínimo, Três meses. Ah, Andresa, Como é esse acompanhamento? O tem saída, Ele não exige que essa mulher vá para o processo seletivo, Já seja empregada, E por a empresa ser parceira do tem saída, A mulher não seja demitida. Não é isso, Né? Então, Esse acompanhamento é para a gente entender, Ah, Está faltando qualificação para ela, Tem como ter saída, Ajudar na qualificação? Então, É para a gente estar nesse, Nesse, Nesse acompanhamento junto com as empresas. Se ela não for aprovada, A gente pede um feedback das empresas, Ela não foi aprovada, Por conta de não atingir o perfil, Pararararará, E a gente tenta ver o perfil dela para outra empresa, Ela volta para o nosso banco de dados, E a gente vai, Como programa, A gente vai buscar, Ah, Se o motivo foi qualificação, Ela não tem qualificação, Enfim, A depender do motivo, A gente vai trabalhar junto com essa mulher, Para ela ser aprovada, Ou na mesma empresa, Ou em outra empresa, Com outro perfil. Dei uma resumida, Resumida básica. Então é isso, gente, Acho que eu dei uma resumida boa, Assim, De como funciona o programa, Mas quero dizer que, Por ser uma, Uma feminista, E alguém que, De fato, Luta para que as coisas aconteçam no cotidiano, Assim, Eu estou muito feliz, De estar trabalhando no programa tem saída, Porque de fato acredito muito nele, Eu vejo o resultado no cotidiano, Apesar das dificuldades, Então, Sintam, Bem-vindos, Eu estou aqui sempre à disposição, Eu não, Acho que a secretaria inteira, A Aline como nossa secretária, A Priscila como nossa coordenadora, Do nosso setor, A gente está aqui à disposição, A gente tem muito a crescer junto com as empresas, Aqui é o básico da parceria, Mas a gente tem muito a crescer com as empresas, Porque a temática é um universo, A temática é uma só, É o combate à violência doméstica contra a mulher, Então, Tem esse mote, Para a gente atingir isso, A gente precisa de fato, De parcerias muito consolidadas, Então, E a gente sabe que o nosso papel, Não é somente encaminhar as mulheres, Eu vou falar bem nordestinês, De goela abaixo, Mas é de fato a gente, Juntos, O setor privado, E o setor público, A gente juntos, Tentar, Enfrentar a violência contra a mulher, Da forma mais eficaz possível, Cada empresa tem uma demanda específica, Então, A gente vai se organizando, Para as demandas que essas empresas colocam para a gente, Mas sempre, De fato, Eu vou repetir muito, À disposição, Olha, Não, Tereza, A gente não trabalha assim, Vamos, Vocês podem sugerir, Inclusive, A política pública, Ela não é estática, A política pública, Ela é dinâmica, E ela está para compreender os desafios, E tentar enfrentá-los, Então, Obrigadíssimo, Perguntas, Respostas, Considerações, Estou toda, Estou disponível, E agradecer mais uma vez, Assim, O espaço que a SP Negócio está dando para a gente, Vamos, Vamos aqui fortalecer ainda mais essa parceria, Nos encontrar pessoalmente, E, Enfim, Seguir, Seguir os trabalhos, Porque, É, De fato, É complicado, É complexo, Mas, Eu posso, Posso dizer assim, Com todas as palavras, Vale muito a pena, Para todo mundo, Para todo mundo, Complicado, E é complexo, Mas, Tem saída, Né, Ana? Tem saída, É, Eu quero agradecer aqui a Ana, Né, Porque, Primeiro pela simpatia, Né, Porque é muito bacana, Ver um sotaquezinho aí nordestino, Que a gente gosta tanto, Eu fico gostando, Porque acho demais o sotaque, Mas, Fora isso, Eu tenho uma pergunta, Ana, Eu queria inaugurar aí o rol das perguntas, Eu vou falar como se eu fosse uma empresa, Né? Eu estou procurando determinado perfil profissional, Como é que eu faço para procurar vocês, Para ver se tem disponível pessoas, Mulheres, Para essa vaga que eu tenho? O que que eu faço? Passo a passo? Então, Eu falei da questão dos termos assinados, Né? Para a empresa oferecer vaga para o programa não ter saída, Ela não é obrigada legalmente a assinar o termo de parceria, O termo de parceria é importante para a gente formalizar essa parceria, E a gente ficar mais alinhado, Ah, A gente trabalha assim com a empresa Aldax, Aldax? Aldax. E de outra forma, Porque cada empresa tem demandas específicas, Né? Então, Esse termo é muito para a gente alinhar os trabalhos, Né? Para a gente, De fato, Se fortalecer, Né? Nesse, Nesse, Nesse sentido. Mas, O passo a passo é, A empresa escreve um formulário, Preenche o formulário que a gente manda, Descrevendo a vaga, A gente está mandando, É uma planilha, Bem simples, Cinco vagas, Por exemplo, Para o cargo tal, Um salário tal, Na planilha tem as habilidades que a pessoa tem que ter, Preferencialmente, Enfim, Então, A gente estuda esse formulário, Ah, Eles querem as mulheres assim, A gente vai no nosso perfil, E a gente filtra, A gente primeiro liga para essas mulheres, Conversa com essas mulheres, Para ver se, De fato, Se essas mulheres, Se ela, De fato, Está naquele perfil, Se ela tem interesse, Se não, Explica para a mulher, Como é essa empresa, Né? Como, De fato, Opa, Não entendi, É a que estão gravando, A reunião está sendo gravada, Porque depois a gente manda o link, Para quem não pôde assistir, Acho que deve ter sido, Então, Aí a partir desse formulário, A gente estuda esse formulário, Faz a convocação dessas mulheres, Manda a lista das mulheres, Para a empresa, O nome dessas mulheres, Aí a empresa tem que dizer, O dia do processo seletivo, Algumas empresas preferem fazer, O processo seletivo lá no CATE, Mas outras não, Outras preferem que aconteça, Na sede da empresa, E ótimo, Não tem problema nenhum, Aí tem, No formulário, Vai estar o dia, E a hora, Do processo seletivo, Para a gente avisar as mulheres, As mulheres vão lá, Fazer o processo seletivo, A gente não acompanha, A empresa que tem, Cada empresa tem a sua forma, De fazer o seu processo seletivo, Enfim, A gente costuma não acompanhar, E depois a empresa, Manda um feedback para a gente, Para dizer quem contratou, Quem não contratou, E é muito importante para a gente, Saber o feedback, Também das reprovadas, Para a gente trabalhar, Trabalhar com essas reprovadas, Quais foram os motivos, Enfim, E tentar, Melhorar, Vamos dizer assim, O empenho dela, Enfim, E o nosso também, Porque a gente, Acho que a gente encaminha muitas mulheres, E todas essas mulheres são reprovadas, A gente acabou errando, De alguma forma, Mas é pelo, Então é pelo site, Que elas, Que elas acessam, Aí vocês, É isso? A empresa, Por exemplo, Eu quero fazer parte, Como é que eu, Chego em vocês? Então, Não, É melhor ir para o e-mail, No e-mail do tem saída, Porque aí do e-mail, Então fala aí, Que eu vou anotar aqui no chat, Acho que tinha no último slide, Mas tem saída, Arroba, Tem saída, Tudo junto, Arroba, Arroba, Prefeitura, Prefeitura, .sp.gov.br .gov.br Então tá aí, Então, Procura a gente por e-mail, A gente manda o nosso formulário, Manda uma cartilhazinha também, Para ver como é que funciona, Essa parceria, Se a empresa também pediu uma reunião, Para alinhar melhor, Para saber de melhores datas, Processo seletivo, Enfim, Ou quiser agendar para fazer o processo seletivo, Lá no CATE, A gente faz essa reunião antes, Aí quando a empresa preenche o formulário, Esse formulário é importante, Também para a gente, Deixar registrado, No nosso sistema, Caso a gente não encontre mulheres, Do tem saída com aquele perfil, E a empresa desejar, A gente pode pegar, Esse perfil, Com outros dados que a gente tem, Que é junto com o CATE, Que atende outras demandas, Deixa eu te falar aqui, No chat, A gente teve uma contribuição, Do Valsemir, Queiroz, Eu acho, Que ele falou o seguinte, Prezado, Se precisar passar, Essa apresentação para a entidade, Mulheres do Brasil, Aqui de São José do Rio Preto, É possível, Ele disse que ele tinha que se ausentar da reunião, Mas que ele queria receber o material, Então tudo bem, A gente consegue passar para ele, Está bem, Está ótimo, A Elisângela também, Falou o seguinte, Trabalho muito bonito, Divulgaremos, A Elisângela da fitoterápica, A empresa fitoterápica, Trabalho muito bonito, Divulgaremos as nossas vagas, Aí eu pus aqui o e-mail, E pessoal, Por favor, Fiquem à vontade, Se alguém tiver alguma pergunta, Pode fazer aqui, Diretamente, Ou escrever aqui no chat, Que a gente faz, Passa para a Ana, Não, Fiquem à vontade, A gente de fato, Está à disposição, Tratar sobre outros assuntos, Nas empresas, Mais uma vez, Se a gente não puder, Naquele dia, E a empresa preferir, Que vá outro parceiro da gente, A Defensoria Pública, O Tribunal de Justiça, O Ministério Público, A gente pode fazer essa mediação, Porque, às vezes, A empresa não quer falar, Sobre a empregabilidade, Ou sobre, Um tema específico, Violência doméstica, Mas quer falar, Sobre igualdade de gênero, E, enfim, A gente pode, Estar aqui, De fato, Assim, À disposição. Então, Pessoal, Eu queria pedir, Para essas empresas, Que estiveram aqui conosco, Se puderem, Conversar aí, Diretamente com, Com a Ana, Através do e-mail, Que é bacana, Porque daí vocês vão conhecer, Mais detalhes do programa, Isso é uma conversa, Sem compromisso nenhum, E a própria inscrição, No programa, Também, É sem compromisso, A empresa, Entra para o programa, E a medida que ela tiver, Vagas disponíveis, Se ela quiser, Ela oferece, Para o Tem Saída, E o Tem Saída, Vai buscar, As pessoas, Com esse perfil, No nosso termo, De parceria, Não há essa exigência, Todo mês, Tem que mandar vaga, Não, Mas a gente, De fato, A gente, É claro que a gente, Sempre quer vaga, Mas, Mas não há essa exigência, Porque a gente sabe, Como que funciona o mercado, A gente sabe, Inclusive, A gente está voltando, A economia crescer agora, A gente compreende demais, Também, Os desafios dentro das empresas, Mas é sempre dizendo, Que temos mulheres capacitadas, Nosso banco de dados, Temos mulheres, Que estão, De fato, Querendo muito trabalhar, Desejando muito trabalhar, Se capacitando, Muito empenhadas, A gente tem também, Assim, Só aproveitando aqui, O Unicejo, Um programa, Dentro da secretaria, Do trabalho, Chamado POT, Que é o Programa Operação Trabalho, Nesse programa, É um programa, É um programa que foi, Que foi, Né, Ele, A gente está muito preocupado, De, É, Contribuir para, Para essa inserção, Das, De mulheres e homens, No mercado de trabalho, Mas também preocupado, Na qualificação profissional, Dessas pessoas, Então, Há uma oferta, De uma bolsa, Para essas pessoas, Para trabalharem em escolas, Porque dentro do programa, Tem vários outros projetos, Que é Pote Volta às Aulas, Pote Buscativa, Tem o Pote Esportes, Enfim, Então, A gente acaba, Antes de a gente mandar, As mulheres, Algumas mulheres, Para as empresas, Elas acabam participando, Desse projeto antes, Não é, Não faz parte de um fluxo, Não é, Tem que mandar, Mas a gente acaba, Encaminhando essas mulheres, Pote para elas, Irem voltando, A exercer algumas funções, Ter mais experiência, Se qualificarem, Porque o programa, Também se preocupa com isso, E depois a gente, Encaminha para o mercado de trabalho. A Raquel Salgado, Do ABFBA, Que é a Brazilian Food and Beverage, Association, Que é uma associação setorial, Dedicada a alimentos e bebidas, Parceira nossa da São Paulo Negócio, Está aqui, Escreveu aqui, Que ela parabeniza o trabalho, E gostaria de ter acesso à apresentação, Para passarmos aos nossos associados. Então, A vontade, A gente vai passar. E aí, O que eu posso dizer para vocês, É o seguinte, Nós da São Paulo Negócio, Estamos estudando aí, Vamos ver junto com a Ana Tereza, De que forma, A gente pode apoiar, Dentro das nossas atividades, O programa tem saída, Quais são as nossas atividades, Que vocês já sabem, Apoio à exportação, Então, São as ações de promoção comercial, As ações de qualificação, E as ações de inteligência de mercado. Em todas essas três verticais, A gente tem ações, Para realizar esses apoios, Para as empresas. Então, Nós estamos estudando, Para ver de que forma, A gente pode criar, Uma parceria, Com o Tem Saída, Para estimular, Que as empresas, Atendidas pela São Paulo Negócios, Entrem para o programa, E empreguem essas mulheres, A gente, Assim, Que passa por uma qualificação, São mulheres, Eu comecei a minha fala aqui, Conversando com a Ana Tereza e com a Raquel, Dizendo assim, Gente, As mulheres, Para começo de tudo, Dão a vida, Para os homens, Então, Se tem homem nesse mundo, Vamos agradecer as mulheres, Que deram a luz a esses homens, Então, Eu acho que vale muito a pena, A gente investir, Quando a gente permite, E dar apoio para essas mulheres, A vida delas muda, A gente tem histórias aí, De mudança de vida, De um patamar de violência, De submissão, De humilhação, Para um outro patamar de vida, Cada um de vocês, Eu tenho certeza que conhece, Uma história de uma mulher, Que superou, E que enfrentou tudo sozinha, Como ela disse, A Ana bem disse isso, O Brasil é um país, Que as chefes das famílias, São as mulheres, Na sua grande maioria, Então, Eu acho que tem uma pergunta aqui, Tem algum benefício para as empresas? O benefício maior, Eu acho que é esse, Você ter, Na sua consciência, Que você está fazendo tudo, Para tornar esse mundo, Mais justo e melhor, E o segundo benefício, Eu acho que é receber, O apoio do programa, Tem saída, Para essa pessoa, Que vocês estão empregando, Seja em qualificação, Seja em alguma orientação, Que a pessoa precisa, Por quê? Porque eu tenho saída, Acompanho essas mulheres, Ao longo dos meses, Então, Vocês vão ter ali, Além do trabalho da mulher, Que vai fazer de tudo, Para dar certo, Vocês têm, O apoio do, Tem saída, E dos outros, Dos outros programas, Da prefeitura, De qualificação, O Cate é um deles, Que é maior, Que é maior que tudo isso, Tati, Mas que tem aí, E tem assim, Mulheres capacitadas, Assim, A nossa preocupação, Ultimamente, Tem sido muito essa, Da gente combater, Alguns estereótipos, Além de combater, Esses estereótipos, A gente entender, Que a violência doméstica, Ou que a empregabilidade, Ela está para além, Das questões econômicas, Mas estão muito ligadas, As empresas, Que de fato, Investem, No combate à violência doméstica, No combate à violência, Pela igualdade de gênero, Elas tendem, De fato, A crescer, Economicamente, E elas tendem, De fato, A crescer, Enquanto, Enquanto sociedade, Enquanto parte de uma sociedade, Então, O programa tem saída, Ele tem o objetivo, De, De empregar mulheres, Mas a temática, Ela é muito mais profunda, Do que o emprego, Ela fala sobre, Há uma temática, Que aborda autoestima, É uma temática, Que aborda salvar vidas, Falei no início, A cada dois segundos, Uma mulher só com violência doméstica, No Brasil, Então, A preocupação, Da empregabilidade, Dessas mulheres, É a gente, Não falar mais, Não precisar mais, Falar sobre esses dados, Porque eles não vão existir mais, Então, Essas mulheres, Que de fato, Estão, A gente tem, Alguns depoimentos, Maravilhosos, De fato, Salvar vidas, Assim, Não é somente, O emprego em si. É, Eu acho que o benefício maior, É esse, O benefício de salvação, Alvar vidas, E eu acho que há os benefícios, Indiretos, Que são esses benefícios, Voltados à família, Dessa mulher, Né, Porque, Numa situação de violência doméstica, Não sofre só a mulher, Sofre a mulher, Sofre os filhos, Né, Que estão vivenciando, Aquela situação, Melhorando aí, A condição da mulher, Principalmente a econômica, Ela garante o que? Uma independência, E garante o respeito do companheiro, Né, E garante o apoio desses órgãos, Né, Que não, Que não exatamente voltados para o emprego, Mas do Ministério Público, E os demais órgãos, Que vão atuar no sentido de, A suportar essa mulher, Para ela conseguir sair desse processo, Horrível, Da violência, Né, Então, Acho que o benefício maior, De todos é esse, Salvar vidas, Né, E os outros benefícios são ter empregado uma mulher, Que vai trabalhar responsavelmente, Isso há estudos que comprovam, Né, Que as mulheres são em número muito maior, Mais responsáveis do que os homens, Com relação às questões de dinheiro, E às questões do trabalho, Né, Isso são estudos que, Não é a Márcia que falou, E nem a Ana Tereza, A gente sabe disso, Tanto é que as beneficiárias dos programas, De apoio, Minha Casa Minha Vida, E outros programas, São mulheres, Por quê? Porque, Se tem a certeza, Que elas vão agir, Corretamente aí, Né, Com relação ao programa, Então, Acho que é isso, Não sei se a Ana quer acrescentar mais alguma coisa, Não, Mas, Mas, É, É isso, A gente, Sempre está, Essa, Está em busca de, Junto com as empresas, A gente fazer, Fazer o melhor, Então, Temos aí, Outras perspectivas, De, Em relação às parcerias, A gente tem alguns sonhos aí, Para fazer com as, Com as empresas parceiras do programa, E a gente está trabalhando muito, Para que esses sonhos aconteçam, Né, Então, Mas, Acho que o início é esse, O início é a gente, Discutir sobre a temática, O início é a gente, Empregar as mulheres, E juntos, Fortalecidos, Consolidados, A gente ter outros, Outros frutos também, A gente está trabalhando para isso, Mas, A gente precisa de parceria, A gente precisa, Né, Das empresas com a gente também, Né, Porque é uma temática, Que requer, De fato, Questões outras, Né, A gente, Mas a gente está trabalhando para isso, É, O início está acontecendo, Né, A parceria está acontecendo, Então, Esse, Esse, Esses frutos, Né, A gente vai gerando juntos, Né, De acordo com, Com as nossas vivências, Aí, Enquanto setor público e setor privado. Então, Isso aí. Bom, Eu queria agradecer a todas as empresas, Que tiveram conosco presentes, Dizer que a gente vai passar, A apresentação para todos vocês, Fiquem à vontade para nos escrever, Se quiserem mais algum esclarecimento, Ou diretamente para o e-mail, Não tem saída, Que está aqui no chat, E agradecer a Ana, Né, E desejar enorme sucesso, Dizer para continuar contando, Com a parceria da São Paulo Negócio, Tá? Vamos estudar juntas, Aí, O que podemos fazer. Está sem som, Ana. Está. Ah, Perdão. Então, Eu que agradeço, Estamos aqui já no final do ano, Mas, Se a gente já está aí fazendo as estratégias para 2023, De como é que a gente vai melhorar, De como é que a gente vai evoluir, Enquanto política pública, De como a gente vai empregar as mulheres, E de como a gente vai combater a violência doméstica, Contra a mulher no Brasil. Então, 2023 está chegando, A gente tem poucos dias aí, Mas acho que já é um, O que a gente está fazendo aqui, O que a gente tem feito, Né, Nesses últimos meses, É muito a gente semeando, Para a gente colher, Para o ano que vem, Né, Boas parcerias, Né, Boas soluções, Mas juntos, Né, Por isso que a gente está conversando aqui, É para todo mundo ir junto nessa corrente, Né. É isso aí, Obrigadão, Um abraço aí para todos, Seguimos à disposição, Gente. Abraço, Parabéns. Tchau, Gente. Abraço. Tchau.